Música A Universidade de Brasília abre vaga para professor substituto. O candidato deve ter graduação em turismo e mestrado em áreas afins como geografia, arquitetura ou história. As inscrições vão de 7 a 18 de janeiro e devem ser feitas na Secretaria do Centro de Excelência em Turismo, na UNB. O contrato é de 40 horas semanais. Esse foi mais um Informe UNB. Continuem ligados em nossa programação.